Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e eu me babei aqui, né mano? Se tu ainda não é inscrito, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos e, mano, deixa muito like, se inscreve no canal. Desculpa, eu ia rotar, mas daí não foi, não saiu e eu daquela travada no vídeo. Mas enfim, comenta um outro influenciador, barra youtuber, barra streamer, barra jogador da Loud, que vocês querem saber aqui o quanto ganha, barra analisando o canal, que a gente vai trazer, beleza? Mas não esquece de comentar, mano, já comenta agora, beleza? Comenta agora, vai. Eu dou um tempinho, comentou? Comentou? Enfim, galera, hoje a gente tá com a Lode Taiga, a menina linda, simpática, animada, feliz, que cativa a gente naquela casinha linda da Loud, né? Enfim, outra coisa que eu queria dizer, deixar claro, todos os vídeos eu deixo bem claro, que é uma estimativa de quanto ela ganha, gente, barra uma análise do canal dela. Nunca, não tem o intuito de prejudicar, de, enfim, de falar mal, nem nada, mano, é só uma análise mesmo, pra vocês terem uma noção de, geralmente, quanto ganha um influenciador desses, desses, deste tamanho, que é a Taiga, né, que faz parte da Loud. Enfim, dito isso, salve, salve, Taiga, se um dia tu reagir isso aqui, mano, se inscreve no meu canal, hein? Eu sei que tu vai se inscrever no meu canal, obrigado, Taiga. Enfim, vou mudar aqui pra telinha de Reactzera e... A gente tá aqui no site Social Blade, né, mano, que é o site que a gente faz análise. E vamos lá, a Loud Taiga tá atualmente com 135 vídeos, ela tem atualmente, né, nossa, eu vou falar atualmente várias vezes, mais de 1 milhão e meio de seguidores, né, 1,66 milhões, mais de 48 milhões de visualizações, o tipo de canal é pessoa, não sei porquê, mas é pessoa, e ela se inscreveu em 27 de setembro de 2017, ou seja, há pouco tempo ela já tem 48 milhões de visualizações, eu tenho só 1 milhão. Falta 47 milhões pra alcançar ela, fácil. Enfim, galera, vamos lá, nos últimos 30 dias ela teve um aumento de mais de 20 mil inscritos, né, 20 mil novos inscritos, ela teve 1 milhão de visualizações. Vamos lá, os ganhos dela, lembrando que são ganhos mensais estimados, ou seja, nunca vai ser o valor mínimo e nunca vai ser o valor máximo, é sempre um meio termo pra um pouquinho mais, né. Ali os ganhos variam entre 280 dólares a 4,4 mil dólares e meio, né, 4 mil dólares, eu não sei como é que fala isso, meu Deus, 4 mil e meio dólares, sei lá, velho, é 4,5 mil dólares, fica mais fácil. Eu diria que ela tá ganhando mil dólares, galera, mil dólares é um bom dinheiro, né, mano. Tirando, obviamente, gente, aí entra naquela questão, tirando parcerias, tirando Instagram, que, ah, mas ela ganha mais com Instagram, ganha mais na Twitch, mano, é só... Ah, ela tem a parceria com a... com a Wide Rift, lolzinho, eu sei, eu sei, Tyga, eu sei os teus segredos. Enfim, família, lembrando, né, é só o canal do YouTube. E o dólar, hoje, tá 5 reais e 52, então se ela ganhasse mil dólares, ela estaria ganhando 5 mil reais, 5.500 reais, galera, 5.500 reais. Eu não ganho isso, mano, eu ganho 400 dólares, 400 reais. Mas, enfim, não é o quanto eu ganho, é o quanto a Tyga ganha. E lembrando, gente, que esse valor vai ter taxa de câmbio, taxa de conversão, depende do banco, varia a taxa, a taxa de compra do dólar é diferente da taxa de venda, então tem uma série de fatores que esse dinheiro vai meio que diminuir, beleza? Pra vocês entenderem, cara, eu nunca mais tomo Nescau antes, peraí, gente, abri um parênteses, eu tava tomando Nescau, agora eu tô arrotando igual um louco, porque eu tô falando, daí tá subindo e eu tô arrotando, mano, é uma delícia. Desculpa aí, Tyga, se tu tá vendo esse vídeo aí, mas foi bem aleatório. Enfim, vamos voltar aqui pra análise do canalzinho da Tyga. Vamos lá, diariamente a Tyga tem mais de 600 novos inscritos e mais de 37 mil visualizações. Na semana ela tem mais de 4 mil, 4 mil inscritos, é? 4.500 inscritos e mais de 260 mil visualizações. Nos últimos 30 dias mais de 20 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. É bastante coisa, galera, pode não parecer, ah, ela só faz 1 milhão por mês. Cara, eu gostaria de fazer, eu fiz 1 milhão em 2 anos, tipo... O bagulho foi muito tempo pra chegar a 1 milhão, mano. Mas enfim, essa é uma curvinha que eu adoro chamar de gráfico da vida, né? Que, tipo, se o canal for assim, tem problema. Eu sempre falo isso, mano, se for assim, ó, crescendo igual um foguete, quer dizer que tem probleminha aí, mas não é o gráfico da vida por quê? Porque é feita de altas e baixos, mano, olha só. Aqui, ó, pá, 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 daí ela entrou pra loud, ó, bull. Pior que é bem assim, mano, ó. Ó, entrou pra loud, ela tinha 3 mil inscritos, mano. Ela foi pra 884 mil inscritos, mano. Vocês entendem, de junho a julho ela voou, cara. Ela foi caindo, mas igual, ela ganhou muitos inscritos. E, enfim, mano, gráfico da vida top bagarraio, mano. E vamos finalizar. Mas antes, deixa o like se tu chegou até aqui. Comenta a batata azul, mano. Eu não sei porque eu sempre falo batata azul, mas comenta aí batata azul. Beterraba vermelha, não. Beterraba é vermelha, né? Comenta Beterraba... Chuchu roxo. Sei lá, mano. Batata azul ainda é melhor. Enfim, mais uma vez eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal, família. E comentem um youtuber que vocês queiram saber o quanto ganha aqui. Lembrando que, aos poucos, a gente vai trazendo o pessoal da loud, né? Mas, enfim, a primeira foi a taiga, porque eu acho que ela é uma coisinha fofa. E ela é uma das que mais cresceu assim, ela explodiu, tá ligado? Igual eu mostrei pra vocês ali, a curva. Enfim, eu sei que vocês deixaram o like, comentaram aí. Comentaram, batata azul? É nóis. Então, vamos pra voltar ali. Pra finalizar o vídeo, não. É finalizar o vídeo. Os ganhos anuais da loud taiga. Então, é a mesma coisa, gente. Não é o mínimo e não é o máximo, é o meio termo, né? Por isso que são estimados. Então, variam entre 3,4 mil dólares a 53,7 mil dólares. É isso mesmo? Eu chutaria, nossa, puxei o ar lá do... 20 mil dólares. Vamos ser gentil. 20 mil dólares. E, obviamente, a gente vai fazer uma média com o dólar numa moeda única. Que é o que o dólar hoje que tá 5,52. O dólar muda todo dia, todo mês. Então, isso varia muito. É só pra gente ter uma média mesmo pra mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos lá. 20 mil dólares. Daria mais de 110 mil reais. E aí, entra aquela mesma questão. Vai ter taxa de câmbio, taxa de OE. Vai pagar imposto de renda. Vai ter uma série de descontos, tá, gente? Então, é isso aí. Bom, famíl. Esse foi o quanto ganha a loud taiga aí. Espero que vocês tenham gostado. Então... Peço que deixe o like mais... Laika? Deixa o like mais uma vez aí. Se inscreve no canal que vai ajudar demais. Então, era isso, famíl. Deixa o like. Valeu, falou e comenta o youtuber aqui que tu queira ver, né? Fui, fui!